Ó pessoal, aqui eu vou cozinhar um feijão, olha, meio quilo de feijão, meia linguiça, uma orelha, um pezinho, um pedaço de torcinho de barriga, tá? Mas, não é feijoada, isso é só pra dar um sabor no feijão, tá bom? Não vou pôr sal no feijão não, que isso aí tudo já tem sal. Só depois que eu vou refogar o feijão, pôr um alho, né? Aqui eu vou cortar uma cebola média, tá? É porque eu que estou gravando aqui, não tá dando pra eu mostrar aqui como fazer, mas vou pôr uma cebola média. E aqui eu vou acrescentar aqui, ó, um pouquinho de colorau, ó, pra ele ficar vermelhinho, né? E aí eu vou pôr pra cozinhar. E eu deixei aqui meio quilo de feijão, metade de uma linguiça, um pedaço de orelha, um pezinho e um pedaço de torcinho de barriga, tá? Só isso que tem aqui, só pra dar um sabor mesmo no feijão, tá bom? Então tá, eu volto. Olha, gente, o nosso feijão, ó, assim ficou o nosso feijão, tá? Ficou aproximadamente 30 minutos pra cozinhar. Agora eu só vou refogar com o alho. Gente, não esqueça de deixar o like e compartilhar, tá? E se inscrever no canal. Aí está o feijão, olha que maravilha.